Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais uma Gameplay. É o seguinte, estamos no finalzinho do dia, do segundo dia da comunidade. Então assim, tem algumas horas, dá pra pegar a Shiny ainda. Vai rolar a live de domingo, você não viu se tá perdendo. Então a gente vai fazer o seguinte, tem muito Pokémon na bag, vou ver se tem alguma coisa boa pra PVP, alguma coisa bacana, não sei o que, ver se eu consigo trocar alguma coisa. E depois a gente vai deixar Lurys o resto do dia aqui em casa, pra gente conseguir ver se a gente pega mais algum chainzinho, beleza? Acompanhe e vai deixando seu like e comentando aqui embaixo o que você achou desse evento. Olha, infelizmente nada de muito interessante que a gente tinha na bag, porém, colocamos dois Lurys magnéticos aqui galera. Quero ver se aparece Beldo, não tá aparecendo. Pode aparecer outras coisas também que tá muito bom. Então vamos fazer aqui a parada, a gente tem ainda a caixinha do dia e já já tem a live, então a gente também vai pegar muita coisa. Já já volto com vocês com alguma coisa boa, pelo menos eu espero. Bom, uma coisa que está faltando de fato, era ver evoluir os Ives galera. Tínhamos o Ive aqui desde ontem, do primeiro dia da comunidade, mas a gente não evoluiu porque faltava 300 metros, então assim, vamos evoluir agora essa belezinha né? Belezinha para Umbro, esse aqui ó, pra questão do PVP, eu acho que tem o melhor né? Ele tá em questão de 262, top 262 né? Vamos evoluir aqui pra Umbro, maravilhoso, com o último recurso que é muito, muito bom. Tá então, show de bola. Eu tenho o melhor, mas a gente vai utilizar o melhor, claro, mas como eu já andei com ele, vamos evoluir né? Tem esse, que a gente vai evoluir agora, maravilhoso, importante é aparecer aqui o último recurso. Maravilha! E a gente também tem aqui ó, se não me engano é esse daqui ó, que é o top 51, melhor aí pro PVP no 1 em 500. Então a gente também vai fazer este, que já andou 10 quilômetros, e temos mais um aqui, que a gente também andou 13 quilômetros, então 3 e 20, então a gente trocar aqui ó, a gente vem pra cá, faz a troca marota, coloca rapidamente IV e pega esse daqui ó, pronto. Se der tudo certo, vai mostrar aqui na hora da evolução, que a gente já pode evoluir essa belezinha, olha só. Já podemos evoluir essa belezinha, então é muito bom né? Você ter andado antes, andado 10 quilômetros, tira ele do banheiro, depois põe ele como banheiro de volta e pronto, você evolui todos os que você queria, eu fazia isso com o próximo. Por enquanto nada brilhou, mas tem várias animações de coisa legal. Já já eu volto com mais informações. É o seguinte, depois do dia da comunidade acabar, encerramos os dias da comunidade de 2019, porém, o Farmer não pode parar, estamos aqui numa raid de mais uma vez Raichu de Alola, tá com um cara que vai chover, na verdade já tava chovendo, vai chover mais um pouco, estamos aqui para a tentativa, sei lá, número 15, não sei, a gente vai tentar cada vez mais, é uma coisa que eu não tenho feito muito, né, que é fazer raid de level 3, level 2, que pode vir shiny, a gente vai começar a fazer mais, porque senão assim a gente nunca vai conseguir um shinyzinho, sei lá, de um Maruaki de Alola, de Raichu, de Shinx, então é aqui que a gente vai tentar mais uma vez. Assim que começa a batalha, a gente batalha nessa belezinha, e já voltamos com o Veredito. Shiny no shiny, aí vir bom ou aí vir ruim, espera aí. Vamos lá, o nosso Raichu foi derrotado, e a gente vai aqui descobrir se ele vem shiny ou não vem shiny. Vocês vêm antes que eu, deve ter aparecido, vamos lá. Não, não veio shiny, galera, a gente já tem dois bons. Eu tinha esquecido da última vez que a gente foi batalhar, que a gente tinha um bom, acho que se não me engano é 96. Então assim, tá tranquilo, vamos capturar ele, e se aparecer outro futuramente, também vamos fazer. Queria avisar o pessoal lá de São José do Rio Preto e região, que eu vou estar na época do Natal, chego agora essa sexta-feira e vou na outra sexta-feira embora. Fique ligado nas redes sociais, como Instagram e Twitter, que eu vou ver se consigo um dia para encontrar com todos vocês, fechou? Muito obrigado a todo mundo que assiste por aquela região. Capturado, vamos ver aqui como que está seu IV, né? Que eu sinceramente sou muito péssimo para decorar a IV, 1263. Tá aí uma boa troca para alguém. Bem, agora, depois que a gente fazer essa equipe Rocket, antes de a gente fazer essa equipe Rocket, na real, temos a caixinha do mês, finalmente a caixinha. A gente tem aqui para ver uma recompensa, pode vir em Graldon, pode vir em Baleia e pode vir, acho que Lugia. Na verdade eu até esqueci quais são as recompensas, galera. Mas simbora, vamos lá, hein? Dê sorte para a gente que a gente não pega coisa boa faz tempo. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito que veio um Shiny de... Caraca, cara, Shiny de Graldon. Shiny de Graldon, caraca, que irado. Nossa, vou até ver se fechar aqui, ó. Até fechar aqui o tripézinho para ele ficar bem posicionado. Caraca, galera, estou assim. Tipo, alô. Caraca, que legal. Fazia muito tempo, eu acho que... Você é brincadeira, eu não lembro quando foi a última vez que a gente pegou um Shiny. Se a gente pegou um Shiny de caixinha. Cara, que honra. O Graldon é um pokémon que eu amo. Amo de paixão. Poder ter jogado a bolinha um pokémon melhor, poderia, mas... A emoção é muito grande. Caraca, ele não foge, então está tranquilo. A gente pode jogar aqui um abacaxi tranquilamente. Eu acho que ele não tem um IV ruim. Posso ter errado, mas eu acho que ele tem um IV bom. Ah, e para completar a gente tem uma missãozinha de Spinda, porque a gente também é brasileiro e nunca desiste nunca, em questão de pegar um Spinda Shine. Claro que toda vez o Spinda muda de forma, mas a gente não tem nenhum deles, Shine. Então, vamos ver se a gente consegue também aí fazer essa façanha no vídeo de hoje. Vai lá, Graldon, fica para nós. Se não ficar agora... Oh, não precisa nem falar mais nada. Ficou capturadíssimo. E eu vou ver aqui, eu vou ver aqui. Faça uma honra de ser um IV alto. Vai, 16,36 e... Caraca, acho que é 14,14,14. Não, é 13,13,13. Eu acho que é 91% de IV. Provavelmente é 98% de IV. Está muito, muito bom. Claro que qualquer treinador quer um 100%, que é 98, que é 96. Mas está de bom tamanho, de caixinha ainda. Show de bola, muito obrigado. Vou até trocar aqui o raio solar, que não é muito bom. A gente tem que colocar aqui rachada de fogo muito menos. Vamos colocar aqui também de terrestre, né? Esse é o problema do TM do Brasil, do Pokémon GO. Aê, fica aleatório. Tiro de lama e terremoto. Obrigado, Graldon, seja muito bem-vindo. Agora sim, vamos fazer essa equipe Rocket. E também aí tenta fazer esses 5 bolas curvas seguidas para ver os seus pintazinhos também brilhando. Que já brilhou. Um que foi magnífico, espetacular. Brigadão. Galera, o Verizon chegou. Oi, Deise. Olá. Oi. O Nicolas está ali fora, provavelmente vocês não conseguem ver, mas ele está ali. Aloha. Vamos fazer 2 minutinhos para acabar. A gente é assim. Vai no perigo. Vamos ver como que é as primeiras impressões dele. Se é fácil, se é difícil. Como que ele ataca, como ele se movimenta. Parece um Etevaldo junto aí com um cabrito, né? Um cabritinho. Bom, bora aí fazer o time. Ele é lutador e também planta. Começa a batalha, galera. Espero que a iluminação esteja um pouquinho bom. Ou menos ruim do que o normal. Que eu, infelizmente, estou sem o backup da luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Vamos ver como que a gente se comporta aqui, hein? Ele está com o quê? Pedra. Alguma coisa de pedra. Você é gume de pedra? Eu não vi. Eu não vi direitinho o que ele está, não. Vamos ver. Usou o psíquico. Não é nós. Usou o psíquico é nós. Ele veio com o gume de pedra. Ok, 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 ok. Gume de pedra deve ser um tipo um ataque counter, né? Porque ele é planta e lutador. Tá bom. Já que o Pokémon voador é forte contra... Duplamente forte, na real. Contra esse Pokémon, né? Então, por isso, tem que usar aí, de repente, um Luga com ataque voador e tudo mais. Eu, realmente, não acabei nem escolhendo o time. Foi o que o jogo me mostrou aqui. Selecionado, né? O nosso Lugiazão. Eu acho que a gente tem um Luga aqui para batalhar. Mas eu acho que ele está com uns ataques do tipo... Psíquico. Então, assim, não vai mudar muita coisa. Mas, assim, cinco pessoas, galera, está bem fácil, viu? Bem facilzão. O Poké Battle tinha falado que ia ser cinco pessoas para derrotar. Então, está aí. Ó, gelo também é super eficaz. Muito bom. Milton aqui, apesar de não ter ataque carregado do tipo psíquico, tem ataque do tipo gelo. Vai ajudar também. Fala, garoto. Etevaldo! Isso aí, só quem nasceu nos anos 80, 90 vai saber, hein? Vamos lá. Colocar aqui... Acho que vai ser talvez uns... Luga tem muita vida. Então, acho que vai ser quatro Pokémon no máximo. Vai lá, ó. Lugiazão também tem dois ataques. A gente pode usar o ataque do céu. Maravilhoso. Duplamente eficaz. E ataca rápido, né? É um ataque que carrega bem... Relativamente bem rápido. E eu gosto bastante do Luga porque ele tem bastante vida. 180 segundos chegou no vermelhinho. Acho que a gente vai terminar aí com 140, creio eu. De olho no lance, né? O esquema é o seguinte. Pega um desse, registra e pega um Boeing. Acabou. Não precisa fazer muita coisa, não. Ainda, como eu falei para vocês, eu não tenho dados sobre como que ele é no PVP. Mas no meta aí de PVE, infelizmente, ele vai ser bem, assim, irrelevante. Estamos chegando a 140, como eu falei para vocês. Acho que... Não, não aguentou o Lugiazinha. Tudo bem. Metagross também vai. Nossa, está com ataque psíquico. Agora somos surpreendidos, hein? Ok. E... GG, né? GG. Ih, morreu a luz aqui. Olha lá, gente. Fomos enganados pela luz. Não temos luz. Não temos luz. Olha lá. Temos um backup. Agora voltou, 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 voltou. Obrigado, obrigado, Arceus. Agora sim. Vamos lá, vamos lá, vamos de olho no lance. Alguém tem que pegar um bom nesse negócio, hein? Caracoles, hein? 1671. Como veio de vocês? 1696 ali atrás, hein? 98? Caramba, então o nosso está ruimzinho, hein? E eu vou arriscar uns abacaxis. Cinco bolas de abacaxi e o resto de golden. Aparentemente ele só toca para frente, então vai ser bem fácil. E esses três? E ele pula. Ah, ele pula também? Ele pula. Ah, é o cabritinho, né? O cabritinho justamente tem que pular. Vamos ficar de olho aqui. Vamos ver. O nosso terráculo era bem chato de ficar, galera. Vamos pegar aqui, deixar essa belezinha aqui, ó. Tranquilo do Excellent. Tranquilaço do Excellent. Vai lá, dou ali uma. Dou ali duas. Oh, ficou abacaxi. Maravilha, vai ver que ele gosta aí de frutas cítricas. Registrando na Pokédex. Valeu, Etervaldo. Muito obrigado aí pela sua presença. E vamos ver se o seu IV aí... Quase próximo a 10, 10, 10. Mas a gente ganhou porque é 11, 13, 11. Tá bom, tá registrado já com seis quentes. Show de pelota. E depois disso, umas ovinhos. Ovinhos de cinco. A gente tem que liberar esses ovinhos que a gente vai fazer um vídeo só com ovinhos novos. Por que não chocar o nosso regional chatote que a gente encontra a cada esquina, não é mesmo? Vamos ver aqui o IV dele. Horrível também. Mil quentes chatote. Mais um, mais um, mais um, mais um. Eu tô chocando, acho que uns quatro, galera. Quatro, mil e cinco. Quero pegar todos os ovinhos novos que tem de bom. Tá vindo o Gimbal Shine, aliás, viu? Eu ainda não sei qual que é a quilometragem. Provavelmente talvez seja um de dez, né? Mas o Gimbal está vindo o Shinezinho. Verdines. Psyduck. O Gimbal é aquele que vira o Garshop. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O próximo Ovinis. Esse aqui eu acho que é a terceira. Terceiro Ovinis. Trapinche. Ótimo momento para você chocar, não é mesmo, Trapinche? Ih, esse cara tá comendo aí. Ih, é horrível, horrível. E eu acho que é isso. That's all, folks. Vamos agora coletar novos ovinhos. E agora sim, ovinhos novos. Segunda Rage. Dessa vez bufou. Tá nublado, acho, né? Nubladinho. 29,3. Horrível. O melhor daqui foi quanto? 21,40. Opa! 21,40. Tá bom. O máximo é 21,59. Eu vou arriscar abacaxi de novo, galera. Ele gostou da primeira vez. Só que dessa vez a gente tá com bolas amenas. A gente tá com 14 ou 15. Dessa vez estamos com 12. Vamos lá. Tranquilaço de jogar a bola, viu? Bem tranquilo. Vou jogar abacaxizinho nas primeiras. E depois... Uma goldenzera, fechou? Já retorno. E é isso aí, galera. Segundo Verizon capturado com sucesso com abacaxi. Agora é continuar fazendo pra de repente pegar um bom. Por enquanto não pegamos nenhum. Mas tenho certeza que até lhe embora a gente pega. E aí, já fez o seu primeiro Verizon? Comenta aqui embaixo. Me diga também o que você achou da gameplay. Não se esqueça de se gostei. Se inscrever no canal e me seguir aqui nas redes sociais. Fechou? Tamo junto. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau.